Oi gente, mais um momento especial na nossa quarentena, 13 anos de Papo Mix, a gente revivendo reportagens que marcaram a história do nosso programa. E hoje eu separei pra você a visita que eu fiz na casa do jornalista Goulart de Andrade, isso em 2016. Bem-vindo. Obrigado, obrigado. Bem-vindo. Hoje a gente tem o prazer de levar você na casa do Goulart de Andrade, com um bate-papo bem especial. Obrigado, Goulart, por você abrir a sua casa e permitir o Papo Mix. A casa é sua. Então vem comigo. Esse vídeo pertence ao arquivo de 13 anos do Papo Mix e está sendo repostado para manter viva a nossa história. Para ficar por dentro das novidades do programa, se inscreva em nosso canal e não se esqueça de apertar o sininho para receber os novos vídeos. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar ele, que é dono do bordão mais famoso da televisão. É um privilégio a gente estar do lado de Goulart de Andrade. Tudo bem, Goulart? Você nasceu ontem? Eu nasci em Minas Gerais. Minas. Assistia o Comando da Madrugada? Sim, sim. Desde a época da TV Manchete. Aliás, o meu primeiro contato com a diversidade foi através do Comando da Madrugada. Vem comigo. Eu tinha muito carinho pela briga de vocês na época. Existia um preconceito muito covarde contra os grupos gays. Eu tinha grandes amigos, como o André de Maio e outros, que participavam ativamente do concurso gay, do seu ponto de vista social. Isso sem contar, Goulart, que tem muitos clientes que passam, pegam elas, e quando chegam no hotel, eles vestem a roupa, não é verdade, delas, e mandam elas vestirem a roupa deles. E eu me empenhei muito em poder divulgar as coisas do... Na época era GLS, agora é GL... LGBT. LG, traduz para mim. Então é L de lésbica, G de gay, L, G, B de bissexual e T de travestis e transexuais. Então, quando eu fiz aquele programa em que eu me travesti para poder conhecer o universo dos travestis com mais propriedade, eu percebi que eu tinha rompido uma barreira importante para um jornalista. Passar agora um pouco de brilho, para tonalizar os seus lábios, para ficarem bem sensuais, para ver se você ganha pelo menos 20 mil, né? Chegar na casa sem dinheiro do café. Claro, você vai querer cobrar quanto na esquina? Olha, você já está meio passado. O Peter me falou que era 40 pau. Ah, mas ela sabe quanto ela tem? Quantos anos, Peter? Sem mentira. 28 anos. Disso? Não. É há 28 anos. De vida. Uma polacona que nem eu, uma marecona, ganha quanto? A vista passa a noite inteira lá no frio e não ganha nada. Não ganha nem café. O que ganhar 20 mil é sorte. Eu ganhei um prêmio com esse documentário. Mas o importante não é isso. O importante é eu ter deflagrado o rompimento do preconceito numa televisão. Acho que era, se não era Globo, era Manchete. Era Manchete? Manchete. Oi. Você acha que com essa cara eu vou pegar alguém, pô? Pega. Espera que eu não terminei. Senta, ao close. Sorria para as câmeras. Também está adorando ver você em casa. Neuzinha Brizola. O meu papel como jornalista é exibir a notícia do personagem. Então, se ele é gay, lésbico, isso não compete a mim comentar nem censurar. São seres humanos, não é? No caso daquele documentário das travestis, te impressionou porque você mostrou vários aspectos, desde a travesti colocando silicone e depois se travestiu e foi para a rua também. Sim, foi feito em épocas um pouco diferentes. Bom, vem. Aqui tem um fator, ela não tem silicone no rosto? Por causa desse talho aqui. É porque ela tem um corte muito grande no rosto. E esse corte é profundo. Ele cicatrizou desde o osso, cutâneo e subcutâneo. Então, para aplicar silicone aqui não daria, porque você iria enfiar a agulha no silicone, no caso, aqui. A agulha é grande, então ela entra até aqui. Quando você derramasse o silicone lá dentro, ele ia ficar aqui e aqui. E aqui continuaria esse risco. Com risco. Você ia ressaltar esse corte no rosto. Como é que foi feito esse corte no seu rosto? Na vaga. Na vaga, travesti, né? Problema de esquina, né? Esquina? Um tipo de que? Briga? É, eu saía mais do que a outra, tinha mais cliente, né? E ela sempre estava na minha onda, eu colocada, bêbada, e ela também. Colocada? Colocada? Colocada é bêbada. O do silicone, eu precisei fazer aquilo como um alerta ao pessoal que precisa ou precisava se siliconar, né? Existem maneiras e maneiras de você fazer a intervenção, o procedimento. Aquele procedimento era criminoso, porque era com silicone industrial que transita no organismo e tal. A maioria morreu. Eu não sei se você sabe, mas até hoje elas morrem disso. No mês passado a gente perdeu uma artista da noite, lá da Zona Leste, que morreu por causa do silicone industrial. É engraçado que o tempo mudou, tudo atualizou, mas alguns hábitos ainda continuam. Eu acho isso uma falta de recursos, de cultura, para poder impedir que essas pessoas façam isso. O confortável para mim é isso, ela se joga na cadeira, se caiu ela, uma garrafa de café, uma cigarro, a gente conversa e eu estou sempre perguntando, sente alguma dor de cabeça? Não. Você sente, está sentindo? Por que? Se ela sentisse uma dor de cabeça? Não, elas têm que forçosamente me dizer se está sentindo dor de cabeça. Por que? Qual é o sintoma da dor de cabeça? Porque de uma vez que ela sinta alguma manifestação, ela vai ser interrompida, eu não vou aplicar mais. Qual é o tempo que você leva para fazer um peito? O tempo para fazer um peito? Entre fumar um cigarro, tomar café, bater papo, injetar, bombar, é? Olha, Chuchu, eu não correr o risco de me complicar, então para fazer um peito, enquanto todas as muitas fazem uma hora, eu vou levar uma base de umas três horas. Eu conheço a chamada loucura de poder se produzir e tal, mas é mais importante você ter sua vida do que um procedimento mal feito e criminoso. mas eu, apesar disso e fora isso, desempenho até hoje um papel de repórter de todas as naturezas humanas e eu não discrimino LGBT, nem gay, enfim, são propriedades do universo humano desse planeta aqui. No programa na TV Gazeta, vocês atualizaram essa reportagem sobre as travestis, mostrando o universo, mostrando o tanto que evoluiu daquela época até hoje. Sim, os alunos competem comigo, no sentido de eu mostro o passado e eles, com muito brilhantismo e paixão, até hoje demonstrado, fazem atualização daquilo que... E é muito interessante porque essa nova geração não se importava muito com o passado. O passado, ele é o trampolim, é o mediador do futuro, da construção do futuro. Se você não reverenciar o passado, você não consegue construir um futuro, porque você não tem referências, né? Os jovens entenderam isso e estão com um comportamento muito adequado do projeto e o produto que a gente inventou aí. E eu estou muito contente de ter podido colaborar e contribuir assim. Obrigado. 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 Obrigado.